Esqueça Não chore mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ela não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chore mais, meu bar Ela não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chore mais, meu bar 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 Não chore mais, meu bar